O personagem Batman dos protestos, que se tornou famoso a partir de junho de 2013 por suas intervenções e manifestações populares, publicou um vídeo emitindo a sua posição a respeito do segundo turno das eleições entre os presidenciáveis e da relação entre os atos de protestos e sua correlação com o voto. Veja! Olá, eu sou Eron Moraes de Mello, eu sou o Batman das manifestações de 2013 e 2014. Vocês me conhecem das ruas, vocês me conhecem das manifestações. Bem, estamos num momento crucial para o país, é um momento importantíssimo, onde vamos decidir o destino da nação. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira. Compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo.